Bom dia a todos, é muito bom ver vocês, sejam bem-vindos, aqueles que estão também assistindo pela televisão. Todo mundo dê um tchauzinho ali para a câmera, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente, mesmo que esteja aí assistindo pela televisão. Então, algumas vezes eu saio para correr e eu costumo ouvir, né, algum sermão, algumas palavras no meu fone de ouvido. E às vezes eu fico um pouco emocional, às vezes eu fico, eu choro na presença de Deus, eu falo, ah, obrigada, Deus. Mas eu quero só encorajar vocês que estão ali em casa, você pode falar amém aí, você que está assistindo online? Quando eu falo para vocês falarem amém, eu não quero me sentir assim, encorajado, mas sim, é para vocês, né, estarem aí comigo, né, digam amém. Ou se você está, mesmo que você está escutando pelo seu fone, você pode ir lá e falar amém, amém, aleluia. Bom, nós estamos numa série falando sobre mais do que vencedores, né, e eu compartilhei uma palavra sobre vencer na tentação e nessa manhã eu vou falar sobre vencer na tentação, parte 2, mais do que vencedores, parte 6. Eu só quero encorajar vocês a abrir o seu coração nessa manhã, Senhor, muito obrigada pela Tua Palavra, obrigada pelo jeito que a Tua Palavra é viva. Todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, a Tua mensagem, o Senhor fala sobre o mundo e a Tua Palavra é formada, que o Senhor fale sobre o nosso coração, em nome de Jesus, amém. A gente tem visto, semana passada, que tudo aquilo que é nascido de Deus é mais do que vencedor. E isso fala que nós somos, nós somos nascidos de novo, nós somos mais do que vencedores, de acordo com 1 João 5, 4. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos ama. Jesus me ama, vocês já ouviram aquela musiquinha que fala, Jesus me ama, minha Bíblia fala disso, mas Jesus me ama, e Ele me amou, e Ele vai me amar. E eu sou mais do que vencedor, porque Ele me ama agora, me amou, e vai me amar, porque Deus tem plano para você, que não é de derrota. E isso é sobre a mensagem que eu vou falar, aquilo que a Palavra fala para a gente viver como vencedores, né? Vencendo. Eu quero dar um resumo sobre o que eu falei semana passada, sobre vencendo a tentação. Só para a gente conhecer, está, né? Nesse momento do mundo, no corpo de Cristo, onde talvez as pessoas estão indo para uma... Por uma, talvez, uma situação de desconstrução na tua vida. Mas deixa eu te falar alguma coisa. A desconstrução é ruim, mas... Então, há um... Há um esforço hoje, que... A gente precisa lembrar que Jesus não só morreu para que a gente fosse, podia ser perdoados, mas sim porque a gente, para ser vitoriosos, para nós sermos vitoriosos, para nós sermos vitoriosos hoje, amém? Então, isso é uma coisa importante para a gente relembrar, quando a gente olha na Palavra, quando a gente coloca o nosso coração, né? Encorajado, quando a gente lê a Palavra. E é muito bom relembrar que a tentação, quando vem nas nossas vidas, é mais... As vezes, quando a gente olha para a tentação, a gente fala, ó, meu Deus, a gente vai passar sobre isso? Será que eu vou conseguir? Me ajuda! Você sabe que... E a tentação também é uma oportunidade de você fazer a coisa certa, mas também fazer a coisa errada. Então, quando você está indo sobre uma tentação, você está sobre um teste, Deus está dando um caminho de escape para você, assim como eu falei semana passada, mas também a graça para você vencer naquele momento. Eu não quero falar sobre a Palavra de semana passada, mas só quero encorajar vocês esta manhã. E a gente define a tentação como alguns... Alguns jeitos, né? Que o primeiro é como uma sedução para o pecado, né? Uma tentação, seja ela decorrente do desejo interior ou uma circunstância exterior. Outra definição é o julgamento das pessoas, fidelidade, integridade, virtude ou constância. E a terceira definição também é o plantio de engano de ideias na mente que joga em desejos de perdidos, que nos sentimos confortáveis, né? Com isso, porque são normalizados pela sociedade. Às vezes você se sente diferente, né? Indiferente na sociedade, porque a sociedade normaliza o pecado. Em Galatas 5, 16, fala que se você for cheio do Espírito, cheio do Espírito, né? Quando a gente fala de tentação, tem algumas práticas e algumas chaves que Deus nos dá. A gente aprendeu semana passada que Deus é fiel e Ele não tem plano de derrota para você. E quando a gente fala sobre tentação, quando a tentação vem, nós temos que ter ações decisivas e nos mover intencionalmente. E fala sobre correr da fornicação, é correr também das luxúrias juvenis, em 2 Timóteo 2, 22. Mas o quê? Mas você seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Às vezes, a melhor defensa é a melhor ofensa. A melhor defensa é uma boa ofensa. Procure primeiro, busque o reino de Deus primeiro. Terceiro, a gente aprendeu também que a gente tem acesso a Jesus e a provisão supernatural dele. Sobrenatural dele. Jesus faz isso para a gente, amém? E a gente aprendeu também que tem autoridade na submissão. Se a gente submeter a Deus em adoração também, há momentos que a gente não está operando a nossa própria autoração, mas sim a autoridade dele. Amém? Então, são coisas, esses quatro pontos que nós falamos semana passada. E eu gosto de falar um pouco, mas vamos voltar para Gênesis 17. Quando a gente vê nessa primeira tentação, esse primeiro pecado de Adão, a gente começa a entender a dinâmica do que acontece conosco, né? E eu quero primeiro pontuar, em Gênesis... Em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Às vezes, a gente vai no capítulo 3 e a gente vê algumas escrituras que... Em Gênesis 3, ele vem com... E fala com a mulher que... Você não tem que comer todos os frutos da árvore? Tem alguns erros aqui, mas eu gosto de apenas apontar isso e engajar com a má ideia do inimigo. Porque a mentira é uma linguagem que é uma ideia má. E é importante a gente voltar sempre para a palavra, porque ali está a verdade, ali onde está escrito. Você pode comer todos os frutos da árvore, mas um você não pode comer. E eu gosto de apontar isso. Em Gênesis 3, 3. Fala aqui, mas Deus disse, não come do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. No contrário, vocês morrerão. Você tem certeza que você ouviu isso muito bem de Deus? Você tem certeza que... Às vezes... E depois, a serpente vem e vai... E fala assim para a Eva, você não vai morrer. Você está perdendo uma coisa. Você tem que provar. E ela foi lá, a Eva provou o fruto. E no momento, ela soube. Ela soube, após comer o fruto da árvore do conhecimento, que alguma coisa mudou. De dentro para fora. Porque o pecado entrou sobre a vida dela. E no momento, ela sentiu algo diferente. Que algo mudou. Nesse modo que ela nunca experienciou. Experienciou antes. E a gente vê distância. A gente vê desconexão. E no verso 8, fala que ela se escondeu. E no verso fala que Deus veio e olhou. Procurando, né? Adão e Eva. E falou, onde você está? Porque onde você foi, né? Por que você fez? Você teve essa decisão? Porque ele estava o quê? Ele estava escolhendo se distanciar de Deus. Isso tudo é resultado do quê? Do pecado que entrou na vida de Eva naquele momento, né? No caso. O primeiro Adão veio, ele pecou. E depois ele veio também e se reconciliou com Deus. Graças a Deus que nesse momento a Bíblia fala que em Apocalipse 13. João introduziu Jesus a Israel como... Quando João introduziu Deus naquele momento como Cordeiro, porque o sangue desse Cordeiro é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. O que eu quero mostrar aqui, olhando nessa passagem, a gente sabe algumas coisas, a gente geralmente sabe, né? Essas coisas, mas nós não sabemos como isso funciona. Então, a primeira parte que ele fala sobre tentação, você precisa disso, você merece isso e coisas... Mas o outro lado da tentação é o quê? É condenação. Ele pode colocar o quê? A vergonha em você. Imediatamente. Imediatamente. Na hora. Esse é o lado oposto da tentação. O momento em que você tem a tentação... Oh, o que eu faço se eu caio em tentação? Irmãos e irmãs, há esperança para você. Aleluia. Eu falo isso de novo. Deus não tem plano de derrota para você. Mas em derrota, Ele sim tem um plano para você. Ele não tem plano para você de derrota. Ele não está, Deus não planeja isso. Mas Ele fala que no momento de derrota, Deus tem um plano sim para você. E se recordem que estar em tentação não é pecar. Mas sim você se render ao pecado, sim. Se render à tentação é o pecado. Como você pode pensar alguma coisa sobre isso? E eu falo assim, não, mas não é minha culpa. Eu digo que... Você tem que entender que... O pensamento nesse momento... A gente vê em Mateus 16, que Jesus fala... Quem você fala que eu sou? E Pedro fala, você é o Cristo. O meu pai apenas me disse isso. E Pedro falou assim, eu fiz isso? Eu falei? Oh, uau. Alguns versículos depois, Jesus falou, eu preciso ir para a cruz. E Pedro disse, eu não gosto disso. Não, Senhor, nunca. E Jesus olhou para Pedro e falou assim, Se é a parte de mim. E por isso que ele foi para trás dele, porque eu não vou deixar isso ser influenciado. Eu estou te mostrando, basicamente, rápido, por Mateus 16. Que você tem a habilidade dos seus pensamentos, você pode receber pensamento de Deus ou de nada. Ou mentiras do inimigo. Mas nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da Palavra de Deus para nos ajudar. Amém? Então, aqui é o que a gente aprende. O inimigo quer trazer aquele tipo de condenação para nós. Tem dois resultados. Eu falei isso três... Dois resultados disso. Quando você vai à tentação, você pode se sentir genuíno e convicto de que o Holy Spirit está te chamando para a cruz, para te fazer o caminho. Se você é um crente, aquilo você vai ouvir. É aquilo que a gente tem que falar, sim. Ou, a outra coisa que também acontece no mesmo tempo é a condenação de acusar. E condenação literalmente significa um julgamento negativo contra uma pessoa. Eu te julgo e eu te coloco isso em você. Então, por exemplo, quando nós quando a tentação começa Deus só quer que você seja feliz. Faça aquilo que te faz feliz. Alguma coisa que te dê gratificação e tentação também. que Deus intende ser gratificado em covenção e em tempo mas usem normalmente várias vezes a tentação mais do que o desejo de você se encher de um desejo de um jeito que não é de Deus. Você merece isso. você merece isso. Você precisa disso. Deus quer que você seja feliz. E isso começa o que? A vir sobre o seu coração e aquilo vem uma convicção e aí o que? Vem a tentação e naquele momento de condenação em mim o inimigo vem e fala Deus nunca vai te amar. Você não... Ah, mas faz mais. não importa. Pode fazer mais. Isso é o que o inimigo fala. É condenação. É a vergonha. Deixa eu te falar agora se o inimigo tem que usar a palavra contra você ele vai usar contra você. Vai ser errado. eu quero te falar uma coisa se você está preocupado em estar... se você está preocupado em fazer uma blasfêmia contra o Espírito Santo é... bom... vai de tentação a condenação é imediato muito imediato muito rápido graças a Deus graças a Deus Romanos 1 fala que aqueles que estão em Deus não há condenação mas de acordo com o Espírito todo mundo fala sem condenação ele está agora todos falam agora sem condenação não, não, depois não lá no céu agora é para aqueles que estão em Cristo Jesus que significa que eu eu trago os meus pecados na cruz e eu vou confessar a Deus eu deixo Deus cuidar disso eu recebo o perdão de Jesus estou em Cristo Jesus e eu não estou sobre condenação não mais o inimigo vem e te acusa sobre o pecado do seu passado do seu futuro e ele fala e vem e fala várias outras coisas e ele vem o que? para condenar o inimigo vem e mente e tenta convencer alguém que Deus não te quer e se você acredita nessa mentira eu estou aqui para falar para você que isso não é verdade para cancelar isso porque se Deus não te quisesse ele nunca iria enviar o seu filho Jesus para morrer na cruz por você e pagar o pecado para finalizar o trabalho por você porque ele quer você ele sempre quer você ele sempre está te seguindo na tua vida ele sempre vai estar te procurando ele sempre vai estar te perguntando onde você está filho onde você está filha eu paguei o preço por você ele está sempre procurando pelo seu sim ele sempre está ele sempre vai ser o pai ali esperando você retornar na casa porque você é querido você é amado por Deus e a mentira de condenação é totalmente o oposto disso é isso que eu queria falar deixa eu levar você para a primeira João 5 capítulo 5 a gente vai falar sobre alguns minutos e a gente vai ver algumas práticas 1 João 1 versículo 5 essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz nele não há treva alguma se afirmamos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o filho nos purifica de todo o pecado olha o poder do sangue todo pecado todo pecado e no verso de toda injustiça e se afirmamos que nós temos cometido pecado fazemos a Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós há duas diferentes tipos de pessoas e duas categorias que eu queria mencionar aqui a primeira é aquela que eles falam que tem um relacionamento estou andando com o Senhor eu tive pessoas que já falaram para mim em uma conversa quando eles estavam praticando ativamente fazendo coisas que estavam desobedecendo a Deus coisas ruins pecado e eu nunca me senti a pessoa falou nunca me senti perto da Bíblia da palavra de Deus e primeira João fala que não é verdade que qualquer tipo desse sentimento que você está tendo não é o Espírito Santo é outro Espírito e você não quer fazer isso mas pastor é muito intenso estou só resumindo a primeira João a Bíblia é às vezes intensa isso está falando sobre pessoas que estão escolhendo a viver no escuro a viver você deixou o que nós precisamos falar nós precisamos conversar é como uma pessoa hipotética e a segunda tipo de pessoa é aquelas que falam que não tem pecado eu cheguei eu tenho chegado eu acredito que Deus vai completar o trabalho em cada um de nós mas quando o resultado é é o resultado é é a gente depende de nós e não no sangue de Jesus quando não tem elementos de atitude de pensamento ou de palavra de ação enquanto está andando na luz a gente começa a criar vulnerabilidade em 1 Coríntios 10 12 então a a escritora fala aqui em 1 João o que a gente tem que fazer a gente tem o que que vem confessar ou em vez de minimizar não é uma grande coisa não sim isso é um grande problema eu vou confessar e fala que a promessa que ele é fiel para nos perdoar para nos limpar amém aleluia em vez de minimizar você vem o que em a a concordar e lembre que o fato que ele é fiel para nos para nos perdoar eu não sou como ok senhor eu chequei ali está o que eu posso ser perdoado mas o que ele tem feito por nós é tudo baseado no que Deus fez no trabalho dele a bíblia fala em efésios 2 9 fala sobre a graça e vamos para os versos que falam sobre tentação aqui e falo um pouco nesse contexto que como a gente pode lidar com isso como a gente pode confessar como a gente pode levar isso para Deus e quando isso acontece a gente a gente coloca na cruz e o sangue do cordeiro vem sobre nós e isso está vivendo o poder do sangue de Jesus pode falar amém há duas coisas que eu quero falar para vocês são chaves que você pode vencer a tentação o número um é tirar as raposinhas a gente tem essa palavra maravilhosa que fala sobre como a próxima em cânticos capítulo 2 versículo 15 e dois versículos antes fala que pegue pegue as raposas e as pequenas e o que eles gostam de fazer é o que é vim perto das vinheiras das vinícolas dos casos da raposa as raposas vão ali perto da raiz onde estão as uvas e começam a começar a cavar eu não quero ter um positivo impacto no mundo mas nós somos chamados para tirar essas raposinhas que deixam a uva estragada são pequenas escolhas nas direções erradas que tem um efeito acumulativo eles eles você sabe que escolher fazer a coisa certa é formar o caráter de Deus naquele momento e outras outras escolhas ele vai o que é te deformar se te deformar do caráter de Deus dependendo da tua escolha fazendo a coisa certa fazendo a coisa errada se deforma fazendo a coisa certa não baseado sobre os teus trabalhos não faça isso isso vai tirar sobre o espírito né mas sabendo desculpa em falar mas é verdade o pecado vai te fazer burro ignorante tá bom tá bom eu quero me pedir desculpa eu sei que essa palavra não é não é legal falar aqui mas mas é o que isso ok eu quero dizer e francamente uma eu estou falando isso pra você de sendo 20 anos com o pastor e uma pessoa que se importa assim com pessoas você anda com várias pessoas anos e anos literalmente eu não estou falando pessoas que estão funeristas mas são experiências que eu acumulei né e a escritura ele volta sempre a isso então o que a gente vai fazer com essas raposas são de pequenas áreas da nossa vida que às vezes a gente minimiza são raposinhas pequenas pequenas eu posso por favor ir ali a bíblia fala e ele continua falando posso ter isso só essas né eu posso ter essas raposas e aquelas raposinhas elas se tornam umas raposas enormes e não para o fruto mas sim o espírito santo tira essas raposinhas ah meu senhor são umas fofoquinhas são uma traiçãozinha por que que eu tenho que pagar as minhas taxas você pode falar várias coisas para justificar suas decisões mas tem o certo tem o errado os hábitos então voltando a confissão a confissão nesse momento isso vem não é minimizando as raposinhas deixa eu ficar um pouquinho com as raposinhas muito fofinha eu vou permitir ela não a gente precisa fazer várias exclusões fazer algumas coisas em nossa casa a nossa casa aqui no bato e meu vizinho que talvez está assistindo oi pessoal eles me enviaram e eles os meus vizinhos me mandaram um vídeo um vídeo de alguns animais ali os meus vizinhos me mandaram esse vídeo de um animal que deve estar comendo alguma coisa mas sei lá eles devem estar comendo um rato ou alguma coisa assim e eles estavam esses tipos de bichos estavam porque os ratos né no caso eles vivem embaixo do basement e o o que isso fala sobre a gente né as vezes você sente ai ruim mas ok está funcionando aquelas pequenas aberturas que a gente deixa na nossa vida se torna um acesso que se torna grande se você sabe de alguma coisa pequena que está aberta na sua vida as raposinhas vamos fechar esse portão vamos fechar essa porta que não seja um negócio que cria vulnerabilidade para crescer as raposas vamos pegar as raposas ok não não é uma recomendação não 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 número dois as vezes eu faço essas brincadeiras número dois é observe e ore Jesus veio aos discípulos em Mateus 26 e achou eles dormindo e falou para Pedro o que você não pode estar acordado por uma hora observe e ore esse é um verso de todos os tipos de tentação e são tentações que talvez negue a Jesus porque Pedro já tinha falado Senhor eu nunca vou te negar eu vou morrer para você e Jesus falou assim então observe e ore e o que ele dormiu então o Espírito quando Jesus falou que é uma exortação de observar e orar eu eu as pessoas usando isso em vários lugares o Espírito está disposto mas a carne não honestamente quando Jesus disse agora você quando Jesus disse isso ele não disse é alguém pode falar amém olhar significa estar vigilante estar atento ore esteja em comunhão com o Espírito que você o que não entre em tentação você pode ficar comigo esteja alert esteja em oração então você não vai o que cair em tentação mesmo sabendo mesmo não sabendo que você está em perigo não é porque a gente colheu isso mas porque a gente está o que seguindo a coisa certa então o que você observar e você orar você vigiar e você orar vai evitar você cair em tentação o sangue de Jesus o sangue do Cordeiro em Apocalipse fala sobre as sete igrejas que é toda a igreja é tudo incluso em Apocalipse 2 e 3 fala aqui em Apocalipse 12 fala que ele está falando que no plural não é individualmente mas Deus está chamando para todos todos para que vençam e eu quero te mostrar que só vendo sobre isso o verso 10 alguém pode falar amém é um do nome dos demônios o aposador a Bíblia fala que Jesus é o nosso mediador e ele é o que ele nos defende dia e noite sem o verso 11 11 e eles o que eles venceram pelo sangue do cordeiro eu quero falar sobre eu não tenho o sangue do cordeiro produz nos céus nós estamos nós vamos estar adorando Deus é é diante do trono digno é nós somos redimidos pelo teu sangue não há não há condenação sobre isso há algo para sempre através do sangue de Jesus e quando eu estou ali no pecado estou vivendo sobre alguma coisa que me deixa para baixo mas o sangue de Jesus você pode declarar o sangue de Jesus e deixa eu te falar a Bíblia fala que ele fica em Pedro 1 Pedro 5 fala que devemos estar vigilantes porque ele o diabo vem como leão rondando a gente para estar procurando alguém a devorar toda toda a acusação através para ver você sabe o que eu estou falando é sobre vocês já assistiram alguma coisa de animais e isso é igual o pecado quando ele vem rondando a gente vamos lutar por um relacionamento saudável ele ele traz a acusação dia e noite e não para e eu não acho que ele vai parar mas os vencedores sabem alguma coisa sobre o poder do sangue de Jesus que coloca o pecado para o lado salmos 1 salmos 103 11 12 esse é o poder do sangue que nunca perde o poder não é parcialmente livre parcialmente vitorioso mas é totalmente vitorioso totalmente livre o acusador constantemente vai trazer aquilo que o sangue de Jesus demanda ele vai fazer o que a gente esquecer o acusador sempre vai fazer a gente esquecer e examinar as coisas que o sangue já tem cobrido é um ponto que eu estou falando de ir atrás de revisar o passado sem a graça de Deus e aí o que é um calabouço de o que é acusação e sem alguém o que te andar com você nunca vai nunca volte ao pecado lá atrás sem alguém que possa te ajudar sem o Espírito Santo para caminhar com você o pessoal do Ovoi pode vir aqui quando tem o que é o que é o que é quando tem um caso criminal a gente sempre vê as acusações quem vê quem é errado e quem é o certo então as vezes ele te acusa e você fala ok eu sou isso eu sou aquilo e você vai lá no lugar de condenação ou você começa a sentir não eu sou uma pessoa boa eu tenho feito coisas boas na minha vida e começo o que é argumentar que não é uma mas o Espírito contra a acusação do seu passado nós não somos chamados a declarar nós não somos mas a gente nós somos chamados o que? para declarar o sangue de Jesus eu declaro o sangue eu sei onde meu Redentor vive eu declaro o sangue eu sei que Jesus é suficiente para mim eu sei que o sangue de Jesus é suficiente para mim eu não vou tirar os meus olhos dele mas eu vou manter os meus olhos nele as coisas que eu fiz ou não mas são coisas que ele fez eu declaro o sangue o sangue de Jesus e alguma coisa que fala sobre o sangue na Bíblia de Jesus os vencedores eles não são salvos eles não são vencedores mas eles são vencedores sim pelo sangue de Jesus o sangue nunca perde o poder a gente nunca pode perder o que? a nossa posição e voltar naquele lugar porque o que? o sangue que derramou na cruz a gente vai orar nesse momento e responder ao Senhor nós a gente vai participar da Santa Ceia Senhor eu te agradeço pela tua palavra nós te agradecemos Senhor pelo poder do teu sangue derramado na cruz Senhor eu estou orando para que o Senhor prepare preparamos a mesa do Senhor nessa manhã da Santa Ceia eu te oro Senhor que se há essas raposinhas correndo e rondando eu oro Senhor que o poder da tua graça possa estar sobre as nossas vidas a gente abre as nossas vidas diante do Senhor que o Senhor nos guie só diga ao Senhor que você fala sim eu falo sim a obedecer o Senhor eu não vou ter essas raposinhas na minha vida não mais a exortação de você observar de você vigiar e você orar é muito importante que possa ser algo que te fortaleça que todos nós vamos estar estendidos na justiça em Jesus eu sou amado ele é meu nós estamos há uma canção que fala que eu sou amado você me chamou e nas suas mãos tem o meu nome escrito eu sou teu amado a sua graça tua misericórdia tem derrotado tudo todas as minhas vergonhas vamos participar da Santa Ceia eu quero te fazer um convite assim que a gente faz essa Santa Ceia se você orou se você está aqui e você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador com o presente que ele te deu na cruz para derramar o teu sangue se você quer falar sim para Deus eu quero eu gostaria de orar com você nessa manhã se você está aqui e falar assim que é você eu gostaria de orar se você está aqui se o seu coração está eu gostaria que você levantasse a tua mão e se você quer receber Jesus coloque a tua mão para cima e eu quero orar com você quero ver se alguém está respondendo ok eu não vejo ninguém mas eu quero convidar todos a levantar você pode Raquel você pode trazer esse Santa Ceia para mim por favor muito obrigada se você não recebeu o copinho da Santa Ceia por favor levante a tua mão que o nosso time vai estar indo até você assim enquanto a gente se prepara para estar participando da Santa Ceia eu acho que